O que é a Prachat Noir? A Torre do Babel, conhecida a Torre do Babel. O que aconteceu lá? Então a Torá diz assim, no capítulo 11, versículo 4. Vai o Meru e eles disseram, se reuniram todo mundo. Vamos construir uma cidade com uma torre e que seu ápice dessa torre lá em cima chegue até o céu. O que eles queriam? O que eles queriam? Sim, na sequência, Hashem colocou as línguas, eles não conseguiram terminar a construção, etc. Misturou eles, brigaram, etc. Foram embora. Mas o que eles queriam? Marra Tzu. Diz o Midrash, Rashi traz isto. Ambrú, eles chegaram na seguinte conclusão. Echad le'elef etaf reshnum vavshanah. A cada mil seiscentos e cinquenta e seis anos, o céu desaba. É quando aconteceu o dilúvio com o Noach. Ou seja, eles fizeram a CPI do dilúvio. E a CPI do dilúvio disse, chegou na seguinte conclusão. Que o céu, depois de mil e seiscentos e cinquenta e seis anos, que é a data do dilúvio, desaba. E então, o que vamos fazer? Qual é a solução? Eles chegaram na conclusão e disseram, vou nascer Semohot. A gente vai fazer colunas que segurem o céu. Um no norte, um no sul, um no oeste e outro no leste. Aqui no leste, em Babel, certo? Que era o lugar futuramente em Babel, conhecido como Babilônia. Vamos fazer a primeira. Nós chegaram a concluir na primeira, claro. Mas a pergunta é, parece piada de português. Cinco gerações tinham passado depois do Mabul. Depois de trezentos e quarenta anos do Mabul, do dilúvio, que ainda era lembrado, pois Noach estava vivo ainda. E se Noach não estava, estavam os filhos deles, Shem, Ham e Efet. Eles decidem, que todo mundo falava a mesma língua na época. Fizeram uma CPI. Fizeram uma reunião. E que eles chegaram? No lugar de chamar Noach e perguntar Noach por que aconteceu o dilúvio. E Noach ia explicar para eles por que aconteceu o dilúvio. O pessoal roubava, era corrupto em relação... Corrupto em sua conduta de Arayot e etc. Como diz no início da praxá. Mas eles não chamaram Noach. Nem o filho de Noach. Nem o neto de Noach. Eles que foram? Eles decidiram. Chegaram na seguinte conclusão. A cada mil seiscentos e cinquenta e seis anos, o céu desaba. Então tem que procurar uma solução. Aray Hashem disse para Noach. Hashem disse para Noach que o mundo não vai ter dilúvio novamente. Pode ter outra punição. Mas dilúvio novamente. Hashem fez um pacto com Noach. Depois de uma bul que não vai ter mais. No lugar disso vai aparecer o arco-íris. Então qual pode ser que eles chegaram a essa conclusão? Tão errónea. E o que isso nos diz para nós? Meus caros amigos. Eu vou lhes dizer isso que diz para nós. As conclusões que a gente tem. E as atitudes que a gente toma. São todas baseadas na nossa vontade. Não é no raciocínio. A pessoa tem vontade de alguma coisa. E ele vai interpretar tudo o que está envolto. Para que sua vontade seja cumprida. E perdure. Eles não queriam aceitar que existe Deus. Que manda e pune. E tem sete mitzvot benenoach. E tem mitzvot que eles têm que respeitar. Eles não queriam. Eles queriam cada um viver a sua. Como eles queriam. Da melhor forma. Ah, tem um problema. Bom, vamos analisar o problema. E eles chegam a essa conclusão. Conta o Rav Shach. O famoso ha-ham. Ele conta o seguinte. Que uma vez ele estava internado no hospital. Por vários motivos. Ele faleceu muito velho. E ele depois que volta do hospital. Ele encontrou o Rav Galinsky. Contou para ele. E vou contar para você o que aconteceu. O professor que atendeu o Rav Shach. Não era religioso. E em um certo momento. Durante os dias que ele estava internado. Ele diz. Eu valorizo a religião. Muito boa. Mas eu tenho respeito. Mas a religião é contra a ciência. Então o Rav Shach pergunta para ele. E em que ponto a religião é contra a ciência que você diz. E diz para ele. Ele definiu assim. A religião tem respostas. E a ciência tem perguntas. Por exemplo. Eu pergunto o Rav Shach para ele. Diz. A religião diz. Que o mundo foi criado por alguém. Por um Deus que criou ele. E então não precisa mais analisar o que. Como foi criado isso. A Shih. Por que foi criado assim. Porque assim a Shem quis. E vocês. Pergunta o Rav Shach para ele. Com suas perguntas. Vocês atingiram alguma coisa a mais. Do que a gente sabe. Diz. Sim. Claro. A gente descobriu. Que o mundo foi criado. Com diferentes químicos. E etc. E se formou. E teve um Big Bang. E estourou. E as moléculas. E o Rav Shach diz para ele. Mas eu não vou te perguntar. Como é que se juntaram. Todas as moléculas juntas. E como aconteceu. Mas quem criou esses quimicais. Esses produtos químicos. Quem criou isso. Ah. Sobre essa pergunta. A gente não tem resposta. Então diz o Rav Shach. E diz o Rav Galinsky. A vontade da pessoa. É. Que ele não quer ter alguém em cima dele. Alguém indicando. Que ele tem que fazer. Minuto a minuto. Dia a dia. Semana a semana. Cada momento da sua vida. Qual é a sua conduta. Então por isso ele decide. Se omitir. Se omite de fatos reais. Se omite de coisas óbvias. E interpreta totalmente torto. O que está mais claro. Do que a água. Assim como a geração da torre do Abel. Eles interpretaram errado. O Mabul. O Mabul não aconteceu. Porque o seu desabou. O Mabul aconteceu como punição. Por alguma razão. Mas eles interpretaram errado. E por isso que a Torá nos conta. Esse episódio da torre do Abel. Para a gente. levar isso no nosso dia a dia. A vontade da pessoa. É muito forte. Como ele quer se comportar. Como ele quer viver. E através disso. Ele toma suas atitudes. São seus pensamentos. E assim vai tocando a sua vida. Até que ele percebe. Que realmente. Olhando para trás. Talvez ele errou a vida inteira. Mas daí. É muito tarde. A Torá nos conta. O episódio da torre do Abel. Para nos ensinar. Um dos ensinamentos. Que nos ensina isso. Saiba. Que suas atitudes. São consequência da sua vontade. E para você. Melhorar suas atitudes. E seus pensamentos. Você tem que mudar a sua vontade. Que sua vontade. Seja fazer a vontade do Criador. Fazer a vontade da Torá. E aí suas atitudes. E suas interpretações. Serão certas. Uma dica. Da nossa Prashah. Shabbat Shalom.